Bem-vindo combatentes a mais um vídeo no canal do NEM de Mortal Kombat Mobile e hoje fazendo mais um vídeo temático a nossa amiga cosplay que ela tá assim com bastante vídeo aqui do canal né eu também sou fã dela então isso aí fortalece o meu incentivo de trazer mais vídeos dela por isso também que eu decidi fazer aí a gameplay de todas as cosplays que a nossa Jack Briggs copia né e a de hoje vai ser dos nossos amigos Sub-Zero né eu tenho seis Sub-Zero aqui na conta desde o prata, ouro e diamante e eu vou fazer com todos só não tenho o clássico tá porque ainda não gastei meus rubis por isso que no vídeo do Scorpion também eu não tenho o Scorpion clássico e do Hermec clássico eu tinha dropado ele na guerra de facções eu acho que ele não fazia parte da loja anteriormente depois que atualizou pro MK11 que veio aí ele pra loja né antes tava lá o Liu Kang sombrio imperador sei lá mas enfim então vamos voltar aqui e esse vai ser o primeiro time infelizmente essa galera que tá bem fraca como vocês podem ver então vai ser mais mesmo vocês vendo a cosplay de gelo jogando mas vamos falar aqui né que o Cryomante ele aumenta 30% da vida dos artistas marciais então vai aumentar a vida de todo mundo e o Sub-Zero de gelo né aumenta 15% da vida de todos os artistas marciais no caso aqui todo mundo vai ter 45% de vida a mais a cosplay vai ficar com mais de 100k de vida então vamos lá pro primeiro fight e aqui o forte é o Kenshin possuído os outros dois são fracos então vamos ver se a cosplay sola não vamos ver se ela sola não vamos jogar com os outros dois e ela finaliza então bora pro fight o Cryomante é uma carta que eu não gosto de jeito nenhum né eu gosto da passiva dele mas não gosto dos combos dele né o problema dele é os combos que é bem horroroso e aí ele já foi e aí você ele foi a primeira carta que eu comprei de prata em que eu sou fã de Sub-Zero pra quem não sabe e aí depois que eu comprei ele vi que ele não é tão legal assim né infelizmente esse combo que ele termina com chute é bem ruim mas aqui vai dar pra jogar né contra nosso amigo Jax mas cansei de jogar com Sub-Zero só congela aqui que é isso hein olha que golpe legal hein nem sabia que você tinha esse especial tchau Sub-Zero o Sub-Zero é uma das cosplay que eu gosto pra caramba da Jack pra falar a verdade toma aí ó não tomou velho que é isso porque ela tem um combo que dá geladura e tem esse especial aqui que é fácil dar 100% e dá geladura também e geladura é muito bom quer ver? vamos ver se consigo bater nele no meio do combo ó ah quebrou bloqueio não me ajuda aí ah sai daqui mulher acho que não vai dar pra mostrar dessa vez não mas a Mad Jack Briggs tá mais forte que a maioria dos Sub-Zero o que que é isso aqui? nem sei o que que essa mulher faz o que que é isso? deu cegueira é se tu cego então é assim vai me matar né oh mas quebra o bloqueio toda hora que coisa chata toma oh será que vai dar? podia dar um ataque especial 3 dele né? nunca vi mentira tem muito tempo que eu não vi né? olha só toma que isso hein? acho que não vai dar pra ganhar não mas daria pro racho mas tô com um HP bem fraco e assim passamos vergonha na primeira batalha mas deixa eu reforçar aqui da cosplay que não deu pra jogar muito bem com ela que essa mulher aqui deu tanto debuff aqui que eu nem nem sei que mulher é essa acho que a Kitana Dia dos Mortos não tenho né? mas o que eu gosto da cosplay é que ela tem um combo que dá geladura e seu especial 1 que dá geladura isso aí é muito bom então vamos aqui pro time 2 é outro time que tem sub-zero bastante fraco temos esse guerra fria aqui que ele só é bom ou se eu não me engano no time guerra fria e no time geladura que eu me lembro aumente a geração de poder da equipe e diminua a geração de poder dos oponentes para cada membro da guerra fria no caso 1 sub-zero da guerra fria causa 50% de dano crítico contra inimigos afetados por geladura olha só então o MK11 ele dá geladura se ele ficar X segundos em batalha e a Jack Briggs dá o combo com geladura, dá especial com geladura então se ele fosse foda depois que aplicasse a geladura já poderia botar ele em combate que ele iria dar mais 50% de dano crítico lutadores da equipe da guerra fria que usaram ataques especiais tem 50% de chance de causar geladura beleza? só ele no caso os personagens da guerra fria causam 10% a mais contra o dia dos mortos que acabou de me vencer e o MK11 né que é uma carta aí bem eu acho que é razoável né qualquer oponente que enfrentar o sub-zero MK11 durante 8 segundos sofrerá geladura ao executar finalizadores de combo contra o personagem com geladura o sub-zero MK11 tem 50% de chance de congelar então não precisa ser somente a geladura dele né pode ser dos demais também sub-zero salva alguém do MK11 que morreu e o clone de ore explode e causa sangramento então é só isso aí olha ele não tem nem o ataque especial 2 comprado o que que é isso? vamos desbloquear aqui né o ataque especial 2 dele vamos encher o especial dele todo né melhor vamos encher o outro aqui também pronto finalizou só pra fechar aí né agora que eu já tenho o cabal na conta então se você não viu o vídeo do cabal tá tá aí nos últimos vídeos aí um dos últimos que eu upei aqui pro canal se você não conhecia ele então vamos ver aqui quem está forte é o deus ancestral e os outros dois estão fracos né então vamos usar os outros dois fracos começar aqui com nosso amigo sub-zero MK11 e bora eu não gosto muito do MK11 esse combo aqui eu acho muito ruim vamos lá pelo menos isso aqui é razoável né 5 ricks e a tordua lá beleza deu geladura agora eu vou dar congelamento né aqui ó não deu pra bater durante a geladura é morreu né então fica assim que isso que dano cabuloso que você deu no especial cara esse pelo menos esse guerra fria aqui eu acho ele bem estiloso os combos dele ele morreu vamos ver aqui tomei aí ó esse combo aqui ó da geladura ó show de bola ah não consegui deixa eu ver de novo aí viu bloqueando aí a geladura então a geladura ficou um debuff bem da hora mas é bem difícil ter que decorar qual adversário tem uns combulentos também né que não são todos que você vai conseguir fazer isso aqui não toma toma de novo deu aí geladura mas morreu ainda tá lento ó então toma cara muito boa muito boa muito boa mesmo toma e tchau solo sim e é uma das cartas aí das cosplay que eu gosto pra caramba né do Sub-Zero e aí o que vocês acham dessa cosplay Sub-Zero vocês gostam dela ou não gostam deixem aí nos comentários então vamos pra o último time aqui pelo menos é o único time que eu tenho forte né o Tribor Sub-Zero ele não é um Sub-Zero mas ele é um Sub-Zero entenderam aí a referência então vamos jogar com esse time que é o time que eu tenho mais equilibrado aqui o time que congela pra caramba no caso aqui o Sub-Zero Tribor ele dá geladura e dá congelamento no seu combo então é bem interessante e sei lá eu sou fã pra caramba desse Sub-Zero pra mim ele é uma das melhores cartas do jogo ele nem precisa estar no time Tribor pra se destacar quando ele entra ele já chega causando dano ele tem um robozinho que dá geladura toda vez que ele dá ataque especial 1 e depois ele tem que dar ataque especial 1 de novo pra recuperar o robo ou pra dar alta geladura quando ele entra na batalha se o oponente já te devolver com especial ele tem o escudo que vai diminuir bastante o dano do especial do oponente tipo uns 80 90% de dano a menos e se ele tiver no time Tribor recebe mais 50% de chance de acerto crítico contra inimigos afetados por congelamento que é bem tosco aqui não tem nada do Tribor também no time Tribor dá geladura no especial 1 os demais componentes temos o Grão Mestre aqui que não faz muita coisa só quando morre e ele revive e acabou e tem congelamento no especial 1 então bem interessante congelar é bom começamos com o Tribor que eu gosto dele pra caramba temos o Johnny Cage Combat Cup que é chato do Black que é chato também é um Johnny Cage é um time chato então vamos lá porque o quebra-nozes regaços bora pro fight cara a passiva desse Johnny Cage é muito grande se o oponente ressuscitar o Johnny ganha instantaneamente uma barra de poder Johnny Cage caçador de zumbi ganha até 50% de dano e mais 15% de geração de poder ao perder a vida lutadores da equipe de força de ataque causam 10% a mais contra o submundo o personagem da força de ataque aos 10% minronim é coisa pra caramba vamos lá continuar a luta aqui começar né continuar olha só esse combo esse aqui não é a coisa mais roubada pra mim é de longe o melhor combo e ele ignorou o congelamento mas é ó robozinho deu gelinho geladura né tchau aí ele muna congelamento que é isso beleza já apresentamos aí nosso amigo geladura aqui até que eu gosto desse cara aqui ele não é uma carta tão ruim eu vou fazer uma série aqui de times que eu recomendo né e ele tá em um dos times que eu recomendo pra iniciante mas aí você vai ter que ver a composição do time pra achar ele bom se você colocar ele aleatório fica bem tosco quer dizer tosco não né ele não é uma carta ruim também não né mas no time ele vai ficar da hora toma isso aqui ó toma aí também ó que isso hein tchau aí já chega como fala já chega batendo e aqui a gente finaliza de boas que dentro da borg é fatality cara muito bom muito bom mesmo o subzero e esse aí foi o vídeo da cosplay subzero se você deseja mais vídeo desafio da semana além das outras versões da cosplay vai tá passando a lista aí de vídeos do canal que eu tenho as gameplays de cartas e os desafios tá bom caso você queira diversificar um pouquinho os games o celular também vai tá passando aí na tela algumas opções de jogos pra você conhecer que vai tá a playlist na descrição e também tem a playlist completa do Mortal Kombat que além dos desafios vai ter dicas e muito mais conteúdo como Packing Open assuntos aleatórios na playlist de Mortal Kombat na descrição então espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje caso vocês queiram sugerir temas de vídeos fique à vontade em comentar quem sabe seu comentário pode se tornar um vídeo aqui também e nos encontramos nos próximos vídeos Kombat tanks valeu e fui tchau tchau